Gente, o roubo de fio, um assalto de meio bilhão de reais Mas quem são os ladrões que romperam a segurança da área mais vichaiada do país? Especialista em carro forte, em assaltos bancários Só menosão inteligente, que não deixa rasos Saco oitão, três, cinco, sete, Taurus reforçado Joga na cara do gerente, vai boy, passa os plato Quem puxa a linha de frente ao time do São Marcos Tipo guerrilha, os talibã, com arsenal pesado Mini, use, semi-automático e o AK cromado Ponto 50 com tripé, na 4x4 Na Fiat, Toro 2 menor, de fuzil M4 Brota na reta pra tu ver, é chuva de aço Tipo guerrilha, os talibã, com arsenal pesado Mini, use, semi-automático e o AK cromado Ponto 50 com tripé, na 4x4 Na Fiat, Toro 2 menor, de fuzil M4 Brota na reta pra tu ver, é chuva de aço Dessa vez o alvo vai ser o Itaú, caralho Chegamos com os dois pés na porta, uns tirupo alto Dinamite na boca do caixa eletrônico Menos de segundo, várias notas voando Vou ficar rico nessa porra, vou morrer tentando 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 Eu não sei como eu não morro Meio bilhão de reais, essa é a cifra do maior assalto a banco da história do país Especialista em carro forte, em assaltos bancários Só menorzão inteligente, que não deixa rastro Saco oitão, três, cinco, sete, Taurus reforçado Joga na cara do gerente, vai boy, passa os placos Quem puxa a linha de frente, é o time do São Marcos Tipo guerrilha, os talibã, com arsenal pesado Menos de semi-automática, o AK cromado Ponto cinquenta com tripé, na 4x4 Nasce a Taurus, dois menor de fuzil M4 Brota na reta pra tu ver, é chuva de aço Tipo guerrilha, os talibã, com arsenal pesado Menos de semi-automática, o AK cromado Ponto cinquenta com tripé, na 4x4 Na Fiat Taurus, dois menor de fuzil M4 Brota na reta pra tu ver, é chuva de aço Dessa vez o alvo vai ser o Itaú, caralho Chegamos com os dois pés na porta, uns tiro pro alto Dinamite na boca do caixa eletrônico Menos de segundo, várias notas voando Vou ficar rico nessa povo, morrer tentando Vou ficar rico nessa povo, morrer tentando É só se você tem que ver, é chuva de aço